Oi, oi pessoal! No vídeo de hoje a gente vai visitar um sítio de café, mas não é um sítio de café qualquer, é um sítio de café da minha família, que era do meu avô, daí o meu tio que tá cuidando. Eu tô começando essa série TBT, vou deixar uma playlist salva aqui com os vídeos dessa série, que são vídeos antigos que eu gravei há um tempo e nunca publiquei. Então essa sequência que eu vou mostrar pra vocês, ela é de 2017, né? Eu estive nesse sítio pela última vez, em 2017. Resolvi, então, editar agora o vídeo desse meu passeio lá no sítio e eu vou comentar um pouquinho com vocês enquanto vai passando. Tem muita coisa que acaba sendo engraçada, né? Quando a gente se vê 5 anos atrás, assim, a gente vê que a gente mudou. O sítio fica lá no sul do Espírito Santo, que é da onde a minha mãe veio, e eu sempre vou pro Espírito Santo, né? Vocês veem aí muitos vídeos, durante o verão principalmente, que eu tô lá na praia, mas eu nunca mostrei aqui a parte do interior. Então acho que vai ser legal ter esse vídeo aqui no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Então vamos rodar aí esse vídeo lá de 2017. O Ponylon é um café que ele dá numa altitude baixa. O maior produtor de Ponylon hoje do mundo é o Vietnã. Há uns 15, 20 anos atrás ele tinha 500 mil sacas por ano, agora tem 29 milhões. Ele importou uns técnicos do Brasil e tal, foi plantando café. E o melhor café que existe é o Arábica. É esse que nós vamos ver lá no sítio. E o maior produtor de Arábica que tem é o Brasil, mas quem tem uma melhor qualidade é a Colômbia. A Colômbia hoje, ela tá com um café muito bom. Isso por quê? Porque aqui a florada dá três vezes no ano. Normalmente é final de setembro, outubro e novembro. Mas pode só dar duas vezes, mas até três vezes. E aí, quando o café vai amadurecendo, que você vai ver lá agora, você pega aquele café de uma vez só e joga ele todo no chão, mistura o verde com o maduro. E isso não faz uma qualidade tão boa. Na Colômbia dá florada dez vezes ao ano. Então ele é obrigado a só ir lá pegar aquela fruta madurinha. E aí dá um café de melhor qualidade. Você faz o blend, né? Aquela mistura, né? E aí você faz o blend que você quiser, vai misturando o que você quiser, daqui, dali e tal. E o café, esse que a gente põe, o café solúvel, esse instantâneo, esse aí é feito mais do Conilon. O café é feito mais do Conilon. Enfim, nós temos no mundo dois tipos de café. E o café tá sempre pesquisas, pesquisas, pesquisas e ele tá sempre mudando. O seu bisavô veio de Portugal, fugido das guerras lá. Em dezesseis anos ele veio pra cá, sem nada. Morreu, era bilionário. Tá do café. Ó, tudo que nós andamos de asfalto lá, na verdade, era assim, Amanda, ó. Nós teríamos que andar e olha que nós temos muito tempo que não chove. Mas isso aqui, se fosse, se tivesse chovendo muito, aqui, ó, aqui é pra segurar a chuva quando vem de lá pra cá, ó. Se você vier aqui, época de muita chuva, isso aqui vira um... Quanto é que você tá vendo, tem muita pedra aqui, ó. A nível do mundo, o Brasil se perdeu muito nesses últimos anos. Você não fez propaganda mais do café brasileiro. Primeiro, o Pelé tinha um raminho de café na seleção brasileira. O Fit é onde você tá vindo aqui. É até ali. Se tiver alguma condição aí, ano que vem, a produção é muito alta aqui. Não é isso, Claudinho? Uhum. Por quê? Porque a lavoura tá mostrando que ela tá com tudo pra produzir. O que que se faz? Você vai tirando o café lá. O café tem que vir pro terreiro, secar no terreiro. Depois que seca no terreiro, você então coloca ele na túlia. Por isso que aquilo ali é a túlia. Antes de secar no terreiro, ele passa lá no lavador, porque o café tem que ser lavado. Essa é uma fase que eles vão arruar. Daqui a uns dias eles começam a passar por debaixo do pé do café. Eles tiram tudo, as folhas, tudo que tá lá. Depois a gente até pode mostrar o processo todo, só pra você ter uma ideia. Aqui as laranjas, é tal que a gente planta aqui. E aí, você tem aqui no meio, vários pontos onde você vai deixando uma madeirinha aqui. Essa madeirinha, a terra vai ficando no chão, o café boia e ele vai sair lá na frente. Onde a caminhonete tá lá, o café limpo vai caindo na caminhonete. E a terra fica toda no lavador aqui. Depois do piso pronto, ele vem aqui e vai trazer umas estruturas de ferragem. Gente, eles estão fazendo uma estufa aqui, pra que o café possa secar mais rápido, não tem problema de depender do tempo. Então, vão colocar aqui umas lonas brancas e aí vai poder tratar o café todo aqui. Muito legal, né? Esse aqui é o carro, a caminhonete que vai levando o café lá de baixo. Tá vendo? Ele sobe por aqui e traz aqui pra estufa. E ele também vai por lá, subindo todo aquele caminho, pra poder passar lá por dentro da plantação mesmo. Enfim, ver como é que tá, colher, fazer tudo. Pra esse café que tá aqui, cair todo no limpo. Agora a gente tá subindo aqui, no meio da plantação do café, pra ver como é que é. Então, em cada pé de café, é chamado arruação. Depois disso, isso que tá tudo sujo aqui, eles limpam tudo aqui, ó. Fica tudo limquinho. Aí o café começa, o maduro, a cair. Aí vai caindo aqui no chão. Quando eles acabaram de arruar todo o café, eles vêm com a máquina aqui. É uma derrissadeira e a máquina, tem uma mãozinha assim, ó. Ela começa a derrubar o café todo, que vai caindo embaixo aqui, que tá tudo limpo. Depois desse processo todo, que eles vêm, juntam esse café todo aqui, põem em saco. A caminhonete vem aqui, põe esse saco na caminhonete, leva lá pro lavador, lava e leva pro terreiro pra secar. Bom, nesse vídeo vocês estão vendo aí que o meu tio, ele dá aulas, né, sobre café, tipo de café, como que é a plantação, a colheita. É muito interessante pra quem nunca viu uma plantação de café, mas também é interessante pra quem conhece, saber como que é o café lá do sul do Espírito Santo e principalmente lá do sítio do meu avô. Assim, pra mim que bebo muito café, até deveria beber menos, mas tenho essa questão aí familiar do sítio de café. Todo mundo da minha família bebe café e é interessante ver, então, os bastidores, né, como o café chega em pó pra gente, mas da onde que ele vem, né, como que funciona o processo. Desde lá do início, quando começa o planejamento da plantação, até o pó de café chegar na nossa casa, né, no mercado, a gente ir lá comprar e beber. Então, gente, essa foi a primeira vez que eu visitei o sítio, eu nunca tinha ido, só tinha ouvido falar. E aí, se eu voltar, posso gravar um outro vídeo, mostrando melhor, com mais detalhes. E aí, se vocês tiverem dúvida, eu posso também perguntar pro meu tio, pra ele ajudar a responder a dúvida de vocês. Ele é um ótimo professor, ele fala bastante, explica cada detalhezinho. Então, isso é muito legal. Só tem um problema, que os vídeos acabam ficando muito longos. E eles estão falando que esse ano, provavelmente, vão ser tirados 600 sacas de café, sendo que o normal seria 1.000. Só que como não tá dando muita chuva, enfim, a produção não tá muito boa. Então, vai ser tirado quase metade do que seria pra ser tirado. São 40.000, aproximadamente, plantações dessa. Eles estão morrendo nessa subida aqui. Tá muito difícil. Olha que vista linda aqui do sítio. É tipo um vale, né? Muito verde. E assim, não acaba nunca, vocês não tem noção. A caixinha que a gente vê, um pouco mais lá em cima, que tá mais limpa. E, ó, é uma caixa seca, que é pra deixar a chuva cair e irrigar o solo, em dias de não chuva. Embaixo, a palha de café, depois que colhe o café, você joga essa palha, que vira adubo. Além do café, também tem aqui mandioca, milho, banana. Lá embaixo tá aquela estufa que eu mostrei, que eles estão montando. E lá atrás ainda é, ainda faz parte do sítio. Então é bem grande aqui, ó. Então já tá na hora de voltar pra ver como que estão as coisas lá. Se alguma coisa mudou de lá pra cá, eu realmente não sei, porque eu não fico tão a par desse negócio. Eu fiquei chocada com o tamanho do sítio, porque eu ouvia falar, né, que era um sítio grande e tal. Mas eu não sabia da dimensão, né, da extensão do tamanho de terra. Você olha pra todos os lados e tem café pra tudo quanto é lado. E além do café, tem outras plantações também. Então é muito interessante. Então, Amanda, ele aqui, eu ligo pra ele, não tem que vir aqui. Marciano, leva tanto saco de adubo lá pra mim. Leva isso, leva aquilo, leva o calcário. Marciano, ó, o Claudinho vai levar tanta saca aí. Ou ele pega o caminhão dele aqui, vai lá, pega tanta saca e vem aqui. Aí ele tem essas amostras e, mediante dessas amostras, ele vai me falar, ó, Beto, você mandou pra mim lá 80 sacos. Eu te pago 422 reais na saca hoje. Essa estrutura que, até chegar lá nos países lá de fora, ela passa nessa estrutura do sítiozinho que vem aqui pra ele. Ele já tem o contrato dele de Vitória. Pra ele me pagar esse preço aqui, ele tem que ter o contrato em Vitória. Quanto é que tá pagando ele? Isso, isso aí. Aí dali que vai ter o exportador pra ele mandar esse café pra vários países, né? Porque ninguém com essa estrutura que a gente vê e vê de sítiozinho aqui, tem o que fazer com aquele café. Ele tem que passar pra alguém que já tem uma estrutura pequena aqui, mas que faz parte de mandar pras grandes estruturas aí do produtor. É, porque, na verdade, é tudo muito pouco, né? Então, hoje o produtor aqui tem de 10 sacas, tem de 100, tem de 1.000. Então, o cara vai juntando tudo e fazê-lo, né? Que vem lá da roça, depois que fez tudo a etapa da roça. Aí vem aqui e vai vender pro comprador local aqui. Se dá o preço do café, ele pega uma amostra do café, pode valer 220, uma saca de café. E ele vai ver pelos defeitos. Isso aqui é um defeito do café, essa cor aqui é um defeito do café, esse cafezinho quebrado aqui é defeito do café. E cada um corresponde assim. Isso aqui vale três defeitos em relação ao daqui. Exatamente. A própria tabela aqui explica tudo, cada padrão. Tem uma escala, né? Aí vai ser quantidade pontuada, cada respectivo defeito. Por exemplo, o preto é o pior defeito do café. Esse aqui, ó, é o pior defeito que tem no café. Aí o que que acontece? Quando você faz um café do jeito que tá aqui, ele vai perdendo qualidade no sabor da bebida. Exatamente. E aí, pra você fazer uma bebida melhor possível, ele vai ter que começar a selecionar os grãos adequados pra dar uma bebida boa. Isso. Esse café que vai dar uma bebida boa, ele vai valer muito uma saca. Aquele outro não vai valer nada. A bebida, o sabor, é na roca, é lá no plantio da colheira do café. Isso aí, todo dia, toda hora. Toda hora alguém chega aqui pra vender café. Então ele tem aqui, ó. Lá, por exemplo, aquilo é um adubo. Precia pra você porque ele não vai manter aqui um... Mas ele precia. Só que aqui tudo é muito... Não, é tudo muito rosto. Se começar a enfeitar demais, quem vai pagar esse enfeite é nós mesmo. Então, ele tem que disputar o... Isso aqui são as sacarias. Ai, que Deus. Que você, depois que pila o café, você já pila aqui. Tá pra encher esse tipo de saco. Isso. E aqui fica armazenado o café. Ali, então, quando chega um caminhão, Amanda, aqui, ele vai descendo o saco, vem por aqui. Hoje você já tem tudo, máquina pra fazer tudo. Então vem de lá. Ó, isso aqui é o que tá pilado. Hoje ele consegue fazer um pouco na... Isso aí. Na máquina. A separação. A separação. A separação. Através de vento, né? É, ventilação. Ventilação e tal. O menor vai saindo. A erva saudita gosta do café mais riozona, igual aquele que você viu lá. Que cheiro mais... De café mais chuvado, né? Que cheiro que você cheira o café arado, que aí vai ter um cheiro forte. E uma observação. Eu devia estar pesando uns 5 quilos a mais nessa época. E o meu cabelo tava bem mais claro, né? Mas é isso, gente. Eu acho sempre bom estar em contato com a natureza. Quando você vai pro interior, você vê muita natureza. Principalmente, assim, em sítio, em fazenda. Então eu acho que é muito revigorante, assim. É bom pra nossa alma. O estilo de vida que eles vivem lá é totalmente diferente do que eu vivo aqui. E eu gosto de ter essa visão de como que funcionam as coisas desse outro lado. Não ter só a visão limitada de pessoa que mora, que cresceu, nasceu e cresceu numa cidade grande. E que vê tudo pronto ali, tudo na nossa mão, né? Ainda mais agora com a internet, que a gente compra tudo, chega em casa. É super fácil e prático. Mas existe todo um processo por trás disso. Que muitas vezes a gente não tem noção, né? De como funciona. Então é isso que eu queria deixar, essa mensagem pra vocês. De quanto mais vocês conseguirem se interar sobre os processos, mais legal é. A gente consegue compreender melhor e dar mais valor, né? Ao que a gente tá consumindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem de olho aqui pro próximo vídeo que eu vou lançar com essa tag do TBT. Que eu tô soltando todas as quintas-feiras pra vocês. Então, beijocas e até o próximo. Tchau. Tchau.